Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim Informativo Municipal. Entraram esta terça-feira em vigor as novas regras para as praias portuguesas. Os concessionários podem começar a preparar a época balnear que começa a 6 de junho. O diploma já publicado em Diário da República refere que deve ser mantida a distância física de segurança de metro e meio entre cada pessoa, exceto entre pessoas do mesmo grupo. A época balnear começa dia 6 de junho e os chapéus de sol devem estar afastados no mínimo 3 metros. A ocupação das praias vai ter sinais verde, quando a ocupação for baixa, amarelo se for elevada, com utilização até 2 terços e vermelha se a ocupação é plena. A informação será disponibilizada em tempo real pela Agência Portuguesa do Ambiente através de uma aplicação. As regras são aplicadas a todas as praias de mar e às praias fluviais. As piscinas ao ar livre também podem abrir, mas sob várias normas de segurança. Vão abrir a 10 de junho e muitas das novas regras começam na entrada que deve ser feita com máscara. Por cá, as feiras do Conselho de Passos de Ferreira vão reabrir já a partir da próxima sexta-feira. Fernanda Coelho explica-nos as novas regras. As feiras de Passos de Ferreira reabrem dia 29 deste mês. Na próxima sexta-feira reabre a Feira de Passos de Ferreira, que abandona a zona envolvente do Estado e Capital do Móvel e instala-se no Parque Urbano da cidade. Dois dias depois, a 31 de maio, a Feira dos Pássaros, que também abandona a zona envolvente ao estádio do futebol Clube de Passos de Ferreira, instala-se no Parque Urbano da cidade de Passos de Ferreira. A 5 de junho, regressa a tradicional Feira do Coelho em Pena Maior e uma semana depois, a 13 de junho, é a vez da Feira de Fria Mundo abrir junto às piscinas daquela cidade. É importante referir que todas as feiras vão funcionar com regras, tendo em conta as recomendações da Direção-Geral da Saúde. É obrigatório o uso de máscara, a distância mínima de 2 metros entre as pessoas, os artigos e produtos só podem ser manuseados por feirantes e os clientes devem permanecer no recinto das feiras apenas o tempo necessário para a aquisição de bens. Além disso, os feirantes devem acondicionar as luvas e máscaras usadas dentro de um saco plástico fechado e depositar no contentor existente no recinto. Se todos nós cumprirmos com as regras, a retoma da atividade económica acontecerá sem sobressaltos e a nossa vida coletiva regressará à normalidade. Apesar dos constrangimentos a que todos fomos e ainda estamos sujeitos, em consequência da pandemia Covid-19, a Câmara Municipal quis manter a tradição do folclore do nosso Conselho. Porque as novas tecnologias têm sido uma ferramenta muito valiosa durante o confinamento social, promovemos no domingo passado o 3º Encontro Conselhio de Folclore. Participaram a Associação Cultural As Croceiras de Carvalhoça, Grupo Folclórico Danças e Cantais de São Martinho de Frazão, Grupo Folclórico da Cidade de Friamundo, Rãs Folclórico As Lavradeiras de Pena Maior, Rãs Folclórico São Pedro da Raimonda, Rãs Folclórico da Citânia de Sanfins, Rãs Folclórico Santa Maria de Lamoso e a Associação Folclórica Independente Sanfins de Ferreira. O Presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito, entregou as fitas cumprindo com os usos e costumes dos nossos grupos e rãs folclóricos. Estamos gratos a todos os grupos participantes. 26 de maio é o Dia Municipal Sénior instituído pela Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Neste dia, era habitual a promoção de convívios envolvendo milhares de séniores no nosso Conselho IPSS. Embora sejamos condicionados à celebração da data, a Senhora Vereadora do Pelouro da Ação Social, a Dra. Filomena Silva, deixa uma mensagem de esperança e de conforto a todos os nossos séniores. Celebramos hoje o Dia Municipal Sénior, hoje dia 26 de maio. Maio é um mês especial, é um mês que dedicamos a muitas coisas, mas sobretudo este mês e esta data foi pensada nos nossos séniores. desde que iniciei funções foi de facto uma necessidade que sentimos ter um dia dedicado a todos os que estão na maioridade. Realmente a eles devemos onde estamos, o que somos e nada mais justo do que essa homenagem. É um dia que se pretendeu sempre de convívio, de alegria, com fraternização e, portanto, habitualmente fazemos neste mês sempre com atividades que gostam, nomeadamente a música, o teatro, a dança. Temos tido o cinema, a fotografia, temos tido as experiências maravilhosas com os nossos séniores e os nossos séniores que estão nos nossos centros sociais. Realmente este ano é um ano diferente, seria o sétimo ano desta iniciativa ininterrupta, mas este ano vamos ter que parar um pouco e nesta minha mensagem, no fundo, dizer-vos que sentimos saudades, sentimos saudades desses momentos e de podermos estar juntos e abraçarmos e darmos um beijo, um aperto de mão, um cumprimento, mas não é a altura. Esta altura é importante que se mantenham com cuidado em casa, que este desconfinamento também não vos leve a correrem riscos, a compreenderem que a vossa família também não pode estar junto como sempre esteve e vamos tentar realmente ultrapassar mais uma vez esta crise. Para todos vós é mais uma e eu noto isso. Os nossos séniores de facto linkaram isto muito bem porque já passaram, portanto, já ultrapassaram tantas dificuldades que compreendem perfeitamente que isto é mais uma e vamos ultrapassá-la. E estaremos juntos, certamente, neste mesmo evento para o ano ou quem sabe até ainda este ano, se for possível. Portanto, aqui o meu voto é de muita saúde e é de agradecimento por serem como são. Obrigada. Nossa colega Margarida Brandão surpreendeu-nos. Resolveu viajar no tempo e foi à descoberta do arquivo da Câmara Municipal que guarda cerca de 2 km de documentação. Hoje regressamos ao passado e vamos reviver memórias. Estamos no serviço de arquivo da Câmara Municipal de Passos de Ferreira e vamos conhecer um pouco mais sobre este serviço, sobre os documentos que aqui estão guardados. Temos connosco a doutora Sílvia Carneiro, responsável pelo serviço de arquivo da Câmara Municipal. Olá, boa tarde, doutora Sílvia. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceito este nosso convite e por nos deixar regressar um bocadinho também ao passado e reconhecer este espaço que tão poucas vezes visitamos e com certeza que as pessoas que nos ouvem nunca tiveram a oportunidade de visitar e de estar no serviço de arquivo. Doutora Sílvia, aqui no arquivo tem várias memórias, vários documentos da Câmara Municipal e em particular este. Fala-nos um pouco mais sobre este livro, por favor. Então, este é o primeiro livro de atas da Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Ele teve início em 1835, ou seja, é anterior à criação do Conselho de Passos de Ferreira, porque ele já provém do extinto Conselho de Sobrosa, do qual fazíamos parte até 6 de novembro de 1836. Neste caso, é o documento mais antigo que nós temos do espólio da Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Nomeadamente, temos este aqui... E me perguntar mesmo sobre este... Este documento acaba por ser ainda mais antigo, é de 1791, é um livro de sentenças da extinta honra de frazão. Doutora Sílvia, e em relação a estes documentos que estão deste lado? São livros de registros de testamentos, eram labrados na administração do Conselho de Passos de Ferreira, também é uma instituição que também já foi extinta, então as pessoas, em vez de irem ao notário, labrarem os respectivos testamentos, vinham cá à administração do Conselho e era registado cá o testamento, que posteriormente, após o falecimento da pessoa, era aberto. Este faz parte também de muitos dos documentos que nós temos. Nós temos documentos, sobretudo, de caráter administrativo, porque foram... Eram e são documentos que são criados no âmbito das funções e das competências da Câmara Municipal, neste caso, eram um livro de licenças de uso e porte de armas de caça, é registado a identificação do requerente, tem também a foto do requerente, no fundo, acaba por ser uma memória ainda mais ilustrativa, não é? Doutora Sílvia, que outros documentos, que outro tipo de documentos podemos encontrar aqui no serviço de arquivo? Bem, em termos gerais, nós temos documentos de seis proveniências. Temos documentos da Honra de Frazão, como já falei, do extinto Conselho do Sobrosa, do extinto Conselho da Iar de Sousa, temos documentação da Administração do Conselho, da Câmara Municipal de Patos Ferreira, e ainda temos documentação de caráter privado, que é a documentação do professor Vieira Diniz, que é um fundo que foi gentilmente doado pela sua filha no ano passado. Os documentos com os quais trabalhamos diariamente, e 90% do trabalho deste arquivo acaba por incidir nesses documentos, são os documentos da divisão de obras particulares, os processos de obras particulares, os processos de loteamento, que ocupam, em termos de dimensão, grande parte do nosso arquivo, e também são os documentos sobre os quais incidem mais pedidos de consulta e mais pedidos de reprodução de documentos. Em termos gerais, por exemplo, a nível de dimensão, que acaba por ser uma curiosidade, a nível de dimensão, nós, neste depósito de arquivo, temos cerca de 2 km de documentação. A estante que está a abrir, são tudo documentos da divisão de obras particulares, são os processos de obras das muitas casas que existem no Conselho. A consulta efetua-se mediante a submissão de um requerimento, um pedido de consulta, no nosso gabinete de atendimento, ou pela internet, e a pessoa identifica qual é a documentação que quer consultar, ou sendo documentação histórica, não sabe qual a documentação, mas pelo menos diz qual é o assunto que quer aprofundar, indica o objetivo da consulta, e posteriormente será agendada uma hora e uma data para a consulta. Muito bem. Doutora Silvia, muito obrigada por estes esclarecimentos, pelo feedback do trabalho que têm realizado, muito obrigada por ter aceito também este convite. E foi assim que conhecemos um pouco mais sobre o serviço de arquivo da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, este serviço que guarda imensos documentos que contam a história antiga e recente do nosso Conselho. Terminamos o nosso Boletim Informativo Municipal com um belo tema de Diz-me de Vitor Blum. É um tema musical apropriado ao tempo em que vivemos. Delicice, voltamos na próxima sexta-feira, à mesma hora. Boa noite. Boa noite. Diz-me, Diz-me por favor, Quando é que isto vai passar? Se alguma vez Vamos voltar a falar? Diz-me, Diz-me tudo e mais, Se puder ser, Ou então não digas nada E deixa um baixo Um simples beijo acontecer Deixa a tua mão focar na minha O teu sorriso encontrar o meu Deixa os nossos olhares cruzados Bem cruzados lá no céu E deixa tudo voltar a ser Deixa tudo voltar a ser Como era O teu sorriso encontrar o meu Não há mais, E, 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 Deixa-me voltar Deixa-me voltar Deixa-me voltar Deixa-me voltar E deixa tudo voltar a ser Deixa tudo voltar a ser Deixa tudo voltar a ser como era Ou então ainda melhor Deixa-me voltar Ou então ainda melhor Deixa-me voltar Deixa-me voltar Deixa-me voltar Deixa-me voltar Deixa-me voltar Deixa-me voltar Deixa-me voltar